O Ministério Público Federal apresentou uma nova denúncia contra o ex-governador Beto Richa no caso dos pedágios, agora pelo crime de lavagem de dinheiro. André Vieira Richa, filho do ex-governador e de seu Pupo Ferreira, também foram denunciados. É a segunda denúncia contra o ex-governador Beto Richa apresentada pelo Ministério Público Federal no caso dos pedágios. Também foram denunciados o contador da família Dirceu Pupo, preso na última sexta-feira junto com o ex-governador e um dos filhos de Beto Richa, André Vieira Richa. Todos pelo crime de lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, Beto Richa recebia dinheiro de propina de concessionárias de pedágio em troca de beneficiar as empresas nos contratos. Os procuradores afirmam que identificaram que um dos destinos de parte da corrupção recebida por ele era a incorporação do dinheiro, de forma dissimulada, oculta, ao patrimônio de seus familiares, com atos de lavagem de dinheiro consistentes na aquisição de imóveis em nome da empresa Ocaporã, administradora de bens. Ao Ocaporã pertence formalmente a ex-primeira-dama Fernanda Richa e a dois filhos do ex-governador André e Marcelo. Dirceu Pupo atuava como administrador. Os procuradores afirmam que no depoimento que prestou, André Richa disse que a principal pessoa da família com quem Pupo trataria sobre decisões estratégicas de compra e venda de imóveis seria com seu pai, Beto Richa, muito embora ele não conste do quadro societário da Ocaporã. A denúncia se refere à compra de um terreno num condomínio em Curitiba em 2012. De acordo com o MPF, o gerente comercial da empresa que vendeu o lote para a família Richa contou em depoimento que parte do pagamento foi em dinheiro vivo. Ele falou que ficou acertado que o negócio seria fechado com a entrega de dois lotes e mais o pagamento de 930 mil reais e que André Richa participou dessa negociação. Também ouvido em depoimento, o dono da incorporadora de imóveis confirmou que recebeu os valores em espécie de Dirceu Pupo no escritório da empresa e que o dinheiro estava numa caixa de papelão. O empresário apresentou aos investigadores esta planilha, criada na época da transação, que mostra os valores envolvidos no negócio. De acordo com ele, o registro Receita Out indica os pagamentos feitos por fora. Ao lado, há uma anotação, 930 mil Richa. Agora cabe à justiça decidir se aceita ou não a denúncia. Se aceitar, os envolvidos virão réus no processo. O Ministério Público não denunciou Fernanda Richa. No documento, os procuradores dizem que embora existam indícios da participação dela no caso, neste momento, o MPF entende oportuna a continuidade da investigação. A defesa de Dirceu Pupo Ferreira informou que vai se manifestar depois de analisar a denúncia. Nós fizemos contato com a defesa de Beto Richa, André Richa e Fernanda Richa, mas ainda aguardamos retorno.